A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Jody Cavillia, estou aqui para mais um tutorial. Desta vez estou com a música A Ele a glória, que cantamos nas nossas igrejas, não é verdade? Então, nós vamos ensinar, desta vez eu tenho soprano, contralto e tenor, ok? Então, presta atenção na divisão. Nós cantamos a ele, a glória nós vamos estar dividindo, tá bom? Então, ouve aí. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre amém. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre amém. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre amém. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória. A ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre amém. Então, como você viu, é super fácil. O que você pode fazer agora? Deixa teu comentário, deixa tua sugestão de música, a música que vocês gostariam de ouvir, ok? Que nós estaremos fazendo aonde? No Instagram do Projeto Vocato, arroba Projeto Vocato. Vai lá e deixa tua sugestão que nós vamos ir pra lá, pra podermos ver quais são as novas músicas que vamos gravar, ok? Então, eu vou deixar meu Instagram, é arroba iode com y, cavilha, ok? E também do Projeto, que é arroba Projeto Vocato. E daqui? Dani, underline P20, arroba Évila, underline Werneck. Bruno Alcântara, underline JC. Isso, então não esqueça de se inscrever, deixar tua sugestão lá no Instagram, ok? Deus te abençoe, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho